Música Música Epa, demos um intervalo agora conforme vocês veem Dois minutos, retornamos, posso vos garantir uma coisa Não está sendo nada fácil, porque tirar essa gente de casa no domingo Para fazer um trabalho como esse é totalmente complicado O importante é que todos estão aqui, tem que correr milhas Se for no M.M.M.I.A. não sei o que fazer Já está passando ali, está de preto, então O pessoal lá em casa, o pessoal lá em casa fica até Esse é o que está aqui, o meu galho, é o capitão da... Ele vai dizer, por quê? Porque nesse vídeo, conforme vocês não conseguem terceir O que está aqui, é um vídeo? Os vídeos são populares E o Rádio, por exemplo, é só mais um destaque para o M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.. Nós queremos ver eles atingirem outros campos, a poder ver outros na parte. Esses campos dependem da sua vida, dependem da sua vida, porque eu digo que nunca vai ganhar um desfato, eu digo que não é difícil. Pessoal, eu sou o nosso modelo, Mayanga Modern, todos nós do Breja. E a gente aqui, a gente agradece pela oportunidade, a gente é novo, estamos aqui para espanhar a nossa imagem e fazer acontecer. Música O que é isso? 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 O que é isso?